Aí, ó, meu sobrinho cantando Sertandrinha Vai, e o zinho? Os vizinhos estão reclamando Vá, não lhe tudo dançado Mas se você não voltar Você vai continuar E aí, se afogando Se afogando no alto O sofrimento no alto Oh, paixão! Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mago Coração em pedaço Comprida, por favor O meu amor me deixou É a termenagem Eu vou pagar Eu vou pagar Opa! Eu vou pagar